O povo Laranjeiras reclamando da falta d'água em várias localidades. Ontem teve até protesto. A repórter Jéssica Cruz esteve hoje pela manhã no povoado Bom Jesus. Foi lá falar com o pessoal lá em Laranjeiras, que tem clamado, pedido ajuda da prefeitura por causa da falta d'água já há alguns dias. Mais de uma semana. Vamos acompanhar. Olha a bronca da comunidade aqui no povoado Bom Jesus, no município de Laranjeiras. E aí, de cara, eu já mostro pra você aqui, ó, a situação. Baldes vazios. Esses baldos aqui estão servindo pra população pra que peguem água. Mas só que tá vazio, não tem água nenhuma. Eles estão tentando, reúnem os baldos, vão em alguns lugares que tem água até o momento, só que tá difícil, né, Karina? Com certeza. Nós estamos aqui sem água já tem um ano. Já tem um ano não, desculpa. Tem umas semanas e cinco dias sem água. Aí eles vieram ontem, né, pra poder tirar a manifestação. Só que aqui tem criança, tem idosos, tem mulher parida, entendeu? E nós estamos sofrendo. Criança especial. Qual é a situação da senhora? A situação é uma situação de todo mundo. Tá todo mundo aqui precisando de água, tá todo mundo aqui seco. Não tem água. Uma semana e cinco dias que não tem água. Como é que lava a roupa, dá banho em criança? Dá banho em criança, é pagando 10 reais a 1, 20 reais. A gente vai buscar água lá longe, de carrinho de mão, quem quiser beber água e tomar banho. Esses baldos aqui já vão pra lá, né? Já vão esperar se tiver dinheiro pra pagar bem. Se não tiver, vai ficar todo mundo sem água. Quem faz o abastecimento aqui da região é a própria prefeitura, não é adeso. Por isso que o pessoal tá aqui pedindo que a prefeitura faça alguma coisa. Eles querem resposta e principalmente querem água na torneira, né? Querem água nas torneiras, exatamente. Que trouxeram carro-pipa antes de água, mas nós não queremos carro-pipa. A gente queremos água nas torneiras. Porque os carros-pipa vêm, passam 15 dias, 20 dias sem vir. Aí se torna tudo a mesma coisa, aí não adianta. Nós queremos água nas torneiras, é nas torneiras que nós queremos água. Tá aqui a situação, aqui é só parte dos moradores, viu? Parte dos moradores, porque tem muita gente ainda. Essa avenida todinha aqui tá sem água. É você que tá indo pegar água? Aqui, a gente tivemos que cavar essa rua todinha, porque a prefeitura não veio arrumar. Quinta vez aqui não tem água. Chegou ontem, vai vir um carro-pipa, o carro-pipa não veio. Estão pegando água, carro-pipa dá maré. Porque as meninas aqui cachorros vão poder pegar água, beber água dá maré. E agora não vai ter água, aqui ninguém tem água. E as crianças vão tomar banho como? Obrigada, viu? E aí, gente, será que o problema é a vazão? O que a prefeitura pode fazer para melhorar aqui a situação dos moradores? A gente, é claro, quer saber uma resposta. O problema é ser com a prefeitura. Quem abastece o povoado de Bom Jesus é a prefeitura. Houve um problema, realmente, na vazão do poço, que é abastecido através de poço. Água não tá chegando no reservatório, mas nós estamos fazendo uma manobra. Mesmo assim, hoje à tarde, eu tenho certeza que a água e o abastecimento estará, para todo mundo estará tranquilo. A secretaria de compras, o pessoal da infraestrutura, foram para a Caju, já hoje de manhã, atrás de comprar os materiais, registros, conexões, para que seja resolvido o caso. Aproveita, manda também um carro-pipa enquanto tudo não se resolve. Ajuda é a comunidade e a prefeitura de Laranjeiras.